E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e essa semana eu quero conversar com vocês sobre o planeta Mercúrio. Não sobre Mercúrio retrógrado, porque nós já falamos sobre Mercúrio retrógrado aqui. E Mercúrio entrou em retrogradação no dia 10 de maio, mas quero falar sobre algumas características específicas desse planeta e sobre os signos que esse planeta está posicionado e que estará posicionado depois que sair da retrogradação. Vamos lá? Pra começar, vale pontuar que Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol. Então é um planeta aí super quente e super iluminado, cheio de força vital. Ele acaba recebendo muita mídia aí por ser um planeta que se movimenta de forma rápida. Dessa forma, ele faz o seu trânsito normal e o seu trânsito retrógrado com muito mais rapidez que os outros planetas. Então é muito comum que nós vejamos aí nas páginas muitas matérias e muito conteúdo sobre o Mercúrio retrógrado. E é uma pena, ao mesmo tempo, que só sai conteúdo sobre Mercúrio quando ele está no período de retrogradação, que é um período problemático desse planeta. O planeta Mercúrio, ele é o planeta da versatividade, ele é o planeta da intelectualidade, da comunicação, ele é o planeta da dualidade. Ele é o regente do signo de gêmeos e do signo de virgem. Elemento ar, que está pairando, que vai, que vem, que está preocupado em trocar, em socializar. E elemento terra, que precisa de raciocínio, que precisa de lógica, que precisa de território, de estabilidade. Portanto, o planeta Mercúrio tem como sua característica principal essa dualidade, o bem e o mal, o frio e o quente, a luz e a sombra. Os aspectos e posições de Mercúrio vão falar muito como nós vamos lidar com a nossa própria dualidade. Como nós vamos lidar com as nossas divisões, com aquilo que nós temos de melhor e de pior. Com a nossa capacidade de comunicar e de manter calado. Com esses paradoxos que constroem aí a nossa essência. Então, é realmente um planeta que é muito maior do que somente esse período de retrogradação, que fala muito sobre esses problemas de comunicação. Atualmente, o planeta Mercúrio, ele está no signo de gêmeos. Ele vai ficar no signo de gêmeos até sair da retrogradação. Quando o planeta Mercúrio está no signo de gêmeos, significa que ele está em domicílio. Porque ele está no signo que ele rege. Ele está dentro da casinha dele. E isso intensifica tanto as qualidades do planeta, quanto as qualidades do signo. No período de retrogradação acabar, o planeta Mercúrio, ele segue o caminho dele. Ele continua o seu trânsito no fluxo normal. E ele segue para o signo de touro. E é claro, depois disso, o Mercúrio vai passando por todos os signos. Ele é um planeta de trânsitos rápidos. Então, os trânsitos vão se desenrolando. Passa por câncer, depois por leão, depois por virgem. Ele vai seguindo o seu caminho. Nós teremos mais Mercúrios retrógrados no decorrer do ano. Porque é assim que o Mercúrio é. Mercúrio é desenrolado. Ele vai pra frente, vai pra trás. E é assim que ele anda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Quinta Mística de hoje. Mercúrio é o regente principal do meu signo, né? Então, é um momento aí que eu estou me sentindo super comunicativo. E eu imagino que todos os geminianos estejam se sentindo assim também. Semana que vem eu estou de volta com o Sol em Gêmeos. Estou super animado para falar do meu signo. Eu não vou falar só das qualidades, não. Prometo que eu falo dos defeitos também. Tá bom? Um abraço. Obrigado pelo carinho. Um super beijo para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau.